Olá amigos, antes de falarmos sobre a coletiva de imprensa em si, nós temos que falar sobre os jornais que foram impedidos de participar dela. Então teve jornais internacionais, todos eles barrados. Teve também O Estado, A Folha de São Paulo e o jornal O Globo, todos eles barrados de participarem. A desculpa que deram é que não havia espaço suficiente, quando você vê eram um lugar pequenininho, queria notar que tinha uma prancha de surf, parece assim, onde os microfones estavam todos em cima. Uma coisa bem, nada parecido com aquela imprensa dos americanos, a coletiva de imprensa deles, que tudo chique, né, e normalmente quem fala não é nem o presidente, é um cara que é responsável lá pra falar com a coletiva de imprensa, ou seja, o presidente nem perde tempo falando com a imprensa lá nos Estados Unidos, mas, enfim. Aqui é do jeitinho brasileiro, na gambiarra, aparentemente, ficou muito estranho, no mínimo, sabe, uma prancha de surf pra segurar os microfones da tal imprensa. Mas, enfim, nós temos que ter alguns detalhes aqui que eu vou falar sobre, né, mas antes vamos falar sobre o que aconteceu de fato nessa coletiva. Então, ele falou sobre os ministérios, as pessoas estavam muito interessadas, principalmente em relação ao Sérgio Moro, falaram um pouco sobre o Marcos Pontes, falaram sobre a relação internacional, né, com o que o Brasil terá com o Bolsonaro, falaram um pouco do Trump, falaram um pouco de Israel, foi uma coletiva de imprensa muito curta, é claro que o Bolsonaro ainda tá numa situação que ele precisa ser cuidado, né, cada 20 minutos, 30 minutos, alguém tem que parar, ele não pode ficar muito tempo falando isso, o que é mais um motivo pra ter uma pessoa pra fazer a coletiva de imprensa com o dele, talvez um dos filhos dele, não sei qual deles tá disponível, qual dos 300 clones que o Bolsonaro tem, mas, enfim, o que eu queria dizer é que foi uma coletiva típica dessa imprensa chata, dessa mídia podre, desses caras que não tem perguntas legais pra fazer, nada dos planos do Bolsonaro, nada pra falar sobre o turismo, nada, né, só, oh, o Sérgio Moro, o que que se acha? O PT tá super revoltado, hein, o PT ficou muito triste, o PT não sei o que, o Bolsonaro falou, olha, se o PT não tá gostando é porque eu tô no caminho certo, os caras ficaram quietinho, ficaram bildinho, então, assim, fora isso, eu notar algumas coisas que foram bastante importantes e talvez não tenham passado percebido pela maioria. Teve um dos momentos que ele fala sobre o ministério do meio ambiente, não é muito importante sobre o ministério em si, mas ele utiliza a palavra xiita para expressar que não vai ter um líder extremista, né, no meio ambiente, que ele não vai ser totalmente contra toda a indústria, né, vai querer ferrar todo mundo, não, né, então, notem a palavra xiita. Ele podia ter usado diversos argumentos, ele podia ter falado extremistas, ele podia ter falado radicais, ele podia ter falado, não sei, ultraverdes, qualquer palavra, mas ele utilizou a palavra xiita. Justamente quando nós estamos mudando a nossa embaixada, que é a pedido do Bolsonaro, sabe, isso vai acontecer, de Tel Aviv para Jerusalém, ou seja, o Bolsonaro está colocando aí uma posição contra os extremistas, contra os xiitas, né, para quem não sabe, a maioria dos muçulmanos são divididos entre os xiitas e os sunitas, os sunistas, eles tendem a ser pessoas mais paz e amor, digamos assim, né, nenhum preconceito contra nenhuma religião aqui, mas só dizendo, né, se os sunitas são assim, imagina os xiitas, os xiitas são, se tem um muçulmano extremista, né, esse é o tipo de pessoa que o Bolsonaro está citando, você pode dizer que ele foi um pouco islamofóbico aí, né, mas aí você só vai adicionar ao mais mil instas que o Bolsonaro é, o fato é que ele está utilizando isso para demonstrar talvez uma preocupação interna que ele tenha, a gente falou hoje mais sobre o possível atentado, um novo atentado com o Bolsonaro, quem será que são? Será que são os xiitas? Porque o Bolsonaro teria usado essa palavra, eu acho que de todo o pouco e breve a coletiva de imprensa que teve, isso foi a palavra que mais me notou assim, sabe, que ligou uma lampada Z e falei, opa, por que eu utilizo a palavra gita? Por quê? Então estou aqui especulando com vocês, queria notar esse detalhe muito importante, foi mais do que qualquer pergunta idiota que a mídia podre tenha feito, o gatinho aqui está um pouco revoltado, mas isso é tudo então, sobre eles não terem sido barrados, sobre eles terem sido barrados da coletiva, o que que aconteceu? A mídia podre agora vai falar que eles são contra a liberdade de imprensa, né, eles vão utilizar essa desculpa, agora eles estão super preocupados com a liberdade de expressão, a noite para o dia, a mídia podre que agora não vai, está super preocupada com o boicote que o Bolsonaro vai fazer, né, que vai cortar a verba da Globo, ele não vai dar um centavo para a Folha de São Paulo, os caras já estão desesperados, eles já sabem o que está vindo por aí, eles sabem que não vai ter dinheiro, que eles vão ter que cortar gente, vão ter que modificar o seu sistema, e queria notar o seguinte, que eles não são a imprensa, eles são parte da imprensa, eles querem que colocasse como o patamar supremo, por exemplo, você vê aqui no YouTube, o top 10 lá de notícias, ou em alta de notícias, só aparece a BBC, só aparece o Brasil 247, sabe, coisas nojentas, que todo mundo sabe que é de esquerda, mas é a única coisa que aparece, porque eles são a imprensa oficial, a imprensa oficial é uma nova, vocês não conseguem nem vaga para ser entrevistado pelo Bolsonaro, são o antro das fake news, então assim, o que é imprensa de verdade? É tudo que for uma mensagem feita para ser compartilhada, então ela pode ser um vídeo, ela pode ser uma postagem sua no Twitter, pode ser uma postagem sua no Facebook, não importa, tudo isso faz parte da imprensa, quando você está criando um comentário na internet, você está participando da imprensa, inclusive a mídia social é uma imprensa interativa, onde você pode conversar com outras pessoas, você pode inclusive conversar com os produtores de conteúdo, comentar e ter seu comentário respondido e tudo mais, então assim, eles não são a imprensa, Bolsonaro não está acabando com a sua liberdade de falar nada, ao negar ser uma entrevista, ele está se dando o direito de fazer isso, ele não é obrigado a aceitar a entrevista, ele não é obrigado a pegar todos os jornais do mundo inteiro e dar uma entrevista para eles, imagina a situação, os caras vieram de outro país entrevistar o Bolsonaro, ou a grande maioria deles obviamente tem a sua sede aqui no Brasil, mas sabe, eles utilizaram essa desculpa de o Bolsonaro contra a imprensa, é fascista, está querendo calar a imprensa, é uma ova, vocês são a fake news, o Bolsonaro não precisa de vocês, o Bolsonaro hoje pode escrever alguma coisa no Facebook, conversar diretamente com a população, postar um vídeo sobre lá no varal dele, então olha, liberdade de imprensa é uma ova, o que vocês têm é liberdade para falar mal, então falem mal, mas fiquem falando mal lá de fora, porque o Bolsonaro não é obrigada a dar entrevista para vocês, tá bom, isso não tem nada a ver com censura, usam qualquer desculpa, agora eles estão super preocupados, quando os nossos youtubers aqui somos invadidos, processados, eles não estão nem aí, estão nem aí, não falam lá sobre isso, se escondem debaixo do pano, agora se o Bolsonaro não nega uma entrevista, ah não, é baixa louca, os caras, meu Deus, fascista, está querendo calar a nossa boca, ah, cala a boca, Magda, até a próxima, tchau, tchau.